Não sei fazer essa questão. Mentira! Te digo a verdade. Friends, olha que fácil. Primeiro eu vou escrever raiz cúbica 0,125. Eu vou botar 125 sobre 3 casas, 1000, elevado a menos 1. Curiola o expoente negativo. Ele é responsável por inverter a base. E você troca o sinal. Vai ficar raiz cúbica, inverte a base. Fica 1000 sobre 125. E agora o expoente ficou 1. Prosseguindo. Raiz cúbica de 10 ao cubo, dividido por 125, que é 5 ao cubo. Agora manda o quê? Leg, leg, tome, tome. Ficando 10 sobre 5, talerebi 2.